Olá, tudo bem com vocês? Alegria, alegria, com muito amor que eu venho trazer esse vídeo super pedido por vocês que é o que eu faço nos meus stories, que ele tem tanto engajamento, que negócio é uma coisa de louco eu venho fazendo vários testes no meu Instagram stories, no meu pessoal e no da Francisca Joias e através desses testes nós estamos entendendo o que as pessoas gostam, o que trazem mais resultado e o que afasta as pessoas eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneos do Brasil e hoje eu ajudo você que quer vender produtos físicos na internet e faturar muito com isso vem comigo! Eu sei que todo mundo quer muitas visualizações nos stories até porque os stories hoje é o lugar onde as pessoas estão as pessoas estão nos stories muita gente nem enrola mais o feed, fica ali só nos stories, stories em stories vendo o que acontece e por quê? porque no stories é mais real é mais difícil você fazer um vídeo fake é mais difícil você pensar em uma estrutura fake através de vídeo, né? e o stories é... as pessoas usam ele mais sem produção, mais realidade, mais na real e isso é uma grande coisa, uma grande estratégia sacada que você tem que trazer para o seu negócio como é que você pode colocar no seu negócio mais realidade, mostrar os bastidores como você produz, como você separa, como você embala quais são os depoimentos de clientes que você recebe, como é que você resolveu uma situação meio que embaraçosa tudo isso é tema super interessante para você estar colocando nos stories para você criar stories que engajam, você precisa ouvir mais a sua audiência e para isso existe aquele box de perguntas, né? eu brinco que o Instagram, ele é assim, ele é um bichinho mimado então quando ele lança uma ferramenta, ele lança qualquer novidadezinha seja uma tag, seja um estilo, quem sabe aqueles desenhozinho seja qualquer coisa, ele quer que você use, que ele é um bichinho mimado então agora ele lançou as perguntinhas, use perguntinhas pergunte para o seu cliente, por qual motivo você não está comprando hoje? o que você mais gosta na nossa loja? o que você gostaria de ver que você não tem aqui na nossa loja? como é que eu posso te ajudar a facilitar o seu processo de compra? qual que é o seu maior desafio para comprar na nossa loja? tudo isso são perguntas que você pode colocar e se uma pessoa responder, já vai te dar insumo para você melhorar e para você evoluir vai te dar insumo para você gerar conteúdo, se comunicar com as pessoas outra maneira de usar o box de perguntas é você colocar perguntas sobre o seu produto e responder essas perguntas através de vídeo isso gera engasamento, isso gera um conteúdo super legal que as pessoas vão querer ver e aí vem pequenas sacadas para aumentar isso, tá? o grande lance é você estar sempre entre os preferidos, sempre os primeiros ali do stories e como é que você faz para aparecer sempre ali? sempre postar stories então coloque seu celular para despertar de hora em hora por exemplo, a sua hora de postar stories vai ser hora e 43 então toda hora e 43 o seu relógio vai despertar para te lembrar de postar stories então vai ser 9 e 43, 10 e 43, 11 e 43 se você não quiser postar está tudo bem, se quiser colocar de duas em duas horas está tudo bem mas faça esses posts em horários diferentes para que você esteja sempre ali na primeira fila estando na primeira fila sempre mais pessoas vão clicar, vão te ver, vão comunicar incentive as pessoas a reenviar os seus stories, a salvar os seus stories, a responder para você então brinque muito com a enquete, com aquele outro coraçãozinho que você coloca assim que as pessoas marcam o tamanho que ela quer mostre a realidade, mostre você, mostre você atrás das câmeras isso conecta com as pessoas agora também surgiu uma nova etiquetinha lá no Instagram que é aquela que você faz perguntas e o cliente acerta então usa aquilo também, tudo que é novo do Instagram quando você utiliza, o Instagram te valoriza brinque com os filtros, mas com cuidado para isso não fazer com que você perca a sua relevância ou o seu posicionamento então se você é uma empresa que se posiciona mais séria você não deve usar filtros se você é uma empresa mais divertida, mais brincalhona, você pode sim usar filtros é claro que alguns não faz sentido né mas você vai falar, compre aqui esse brinco lindo, maravilhoso e você está com filtro de cachorrinho então isso não pode né gente, pelo amor de Deus isso não faz sentido né então você tem que utilizar os filtros a favor do seu negócio e aí vocês devem estar falando Sabrina, eu não tenho tempo para poder fazer postagem, stories, eu não tenho tempo o dia inteiro, uma correria, uma loucura não dá tempo de nada, quando eu vejo já acabou o dia você já pensou em produzir todos os conteúdos do seu stories em série? senta, tira um dia, produz tudo, tudo que você precisa produzir ensinando a usar, ensinando a montar, ensinando os hackzinhos, ensinando pequenas estratégias ensinando a cuidar, ensinando como você guarda, como você armazena, como você usa, como você combina e guarda isso no seu celular e só vai subindo sabe, só sobe na hora certa só tenha cuidado para tirar ali a data, sabe quando você sobe um conteúdo que é retroativo, fica a data e você toma cuidado e tira a data e aí, gostou dessa estratégia? Já deixa aí seu like se inscreve no canal, é muito importante para mim você se inscreva no canal, já vou te contar mais coisas que muito legais que eu faço no stories como é que você faz para deixar os seus stories mais estilizados mais bonitinhos, mais fofuchos se você não quer aparecer, mostre só suas mãos utilize muitas fontes variadas faça outro tipo de conteúdo no canvas, por exemplo e utilize esse conteúdo, já deixa ele salvo, bonitinho no seu celular e é só você subir para os stories o grande segredo dos stories para você que não tem saco de fazer, por exemplo é se organizar com antecedência se preparar, preparar o conteúdo deixar ele pronto e vai subindo como aumentar a visibilidade dos seus stories? com duas hacks e duas estratégias do próprio stories que é usar hashtags e usar a localização tem uma estratégia, quando você utiliza as hashtags você coloca lá, né, várias hashtags aí você diminui assim com o celular com o dedinho assim, você diminui as hashtags e arrasta para o lado elas não vão ficar visíveis no seu celular elas não vão ficar visíveis no post que você fez porém, aquele post vai entregar mais vai chegar para mais pessoas o grande lance das hashtags é você usar hashtags que tem a ver mesmo com o seu negócio então se você vem de moda você coloca lá a hashtag hashtag roupas cara, isso é muito amplo então coloca a hashtag da sua cidade da sua região de alguma festa, algum evento que está tendo que aí o número de pessoas que vão ver vão ser maior coloca a hashtag com nomes de shoppings coloca hashtags com regiões comerciais que tem pessoas aí o número de pessoas que vão ver vão buscar vai ser muito maior e assim você vai ter mais visibilidade faz isso e depois compara um stories sem hashtags e sem localização versus um stories com hashtag e com localização por mais que fazer live não esteja diretamente ligado ao stories mas quando você faz lives gera conteúdo através de vídeo ao vivo o que acontece o instagram entrega mais ele vai entregar mais os seus posts ele vai entregar mais os seus stories ele vai integrar mais os seus vídeos ele vai colaborar com você porque você está utilizando a ferramenta dele a plataforma dele como local para poder gerar conteúdo então pense em como você pode criar lives criar live de pergunta e resposta criar live de conteúdo traga isso para dentro da rotina da sua empresa eu sei que às vezes parece ser difícil que dá medo de ligar a câmera mas você só vai evoluir se você fizer na primeira live vai ter uma pessoa na segunda vai ter duas na terceira vai ter três e assim sensivamente você vai fazendo vai melhorando, vai evoluindo sendo hoje melhor que ontem e é assim que funciona sem mimimi vai lá e faz se você estiver constantemente nos stories gerando engajamento respondendo as pessoas criando CTAs colocando ali perguntas para que as pessoas te respondam seja inbox, seja no próprio stories na caixinha de perguntas seja em qualquer lugar você vai ter mais visibilidade com mais visibilidade você vai chegar logo aos 10 mil inscritos com 10 mil inscritos você desbloqueia aquela famosa chavinha que te faz arrastar para cima e o arrastar para cima é mágico ele leva muita gente do seu Instagram para o seu site do seu Instagram para o seu conteúdo do seu Instagram para onde você quiser porque você está facilitando a vida do seu cliente você leva a gente do Instagram para o WhatsApp do Instagram para o YouTube porque o cliente ele quer que você facilite a vida dele e o Instagram é um excelente canal para você facilitar a vida do cliente espero que você tenha gostado das estratégias que eu deixei aqui para você vender mais impactar mais pessoas gerar mais conteúdo através dos stories eu te vejo lá nos meus stories com muito conteúdo relevante beijão tchau tchau beijão tchau tchau Legenda Adriana Zanotto